Gente, no próximo sábado acontece uma feira aqui em Três Lagoas para falar justamente de casamento. E a Mari Verdam conversou com a Mayara Beatriz, que é assessora deste evento muito bacana. Vamos conferir. Bom, gente, no A Casa É Sua de hoje nós vamos falar de uma feira que pode levar você que está de casamento marcado para passar a lua de mel pelo Brasil ou pela Europa. Já pensou, gente? Que sonho! Pois é, é a terceira edição da feira Falando de Casamento, que será realizada no próximo sábado. E para saber detalhes sobre este evento, eu estou aqui com ela, que é assessora de eventos Mayara Beatriz. Mayara, seja muito bem-vinda novamente no A Casa É Sua. Obrigada por sempre me receber aqui. Imagina, a casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. Mayara, terceira edição dessa feira maravilhosa. Mas conta para a gente um pouquinho dessa história, né? Bom, a feira Falando de Casamento, ela surgiu com essa ideia de um bate-papo realmente para trazer as noivas mais perto, acolher, falar sobre tendências, o que é novidade no mercado. E ela começou com algo intimista. Fora as outras feiras que eu organizo, essa realmente é a minha feira, é o meu baby, Falando de Casamento, e já é a terceira edição. A primeira edição a gente fez no Hotel Otei, a segunda edição foi no Salão Karina Meneghelli Concept. Que legal! E assim, antes da pandemia foi feita a primeira edição? Foi feito antes da pandemia e depois a gente fez uma segunda edição durante a pandemia, com um formato realmente dentro das normas. Foi um pouquinho bem diferente, mas a gente acabou fazendo para não ficar, deixar esse intervalo grande entre os períodos e aí viemos agora com a terceira edição, mas totalmente reformulada. Que bacana, gente! Que maravilha! E olha só, os noivos, Mayara, que vão à feira, né? Encontram o que, além de tendências e as novidades para casamentos? Bom, eles vão ter acessos a condições exclusivas, que é um enfoque da feira, trazer benefício para o cliente, movimentação para o mercado, trazer gente de fora, tem muito fornecedor de Presidente Prudente vindo, de São José do Rio Preto, de Arassatuba, tem gente de toda a região aqui e também, é claro, os nossos fornecedores maravilhosos da cidade. Mas elas vão poder encontrar muitas condições exclusivas no dia da feira. também tendências, poder conhecer fornecedores novos e saber o que está rolando aí para esse mercado de casamentos, tanto para o ano de 2023 como 24 e 25. Olha, gente, que bacana! Separei mais uma perguntinha aqui, ó. Na terceira edição, quantos fornecedores já marcaram presença? A gente está aí batendo os 25 fornecedores. Olha! São bastante! Muitos! Ainda não conseguimos mais, na verdade, por conta da data que nós escolhemos um sábado. Na experiência de todas as feiras que eu tive, eu vi que a maioria dos casais acabavam não conseguindo ir à feira durante a semana. Sim. Porém, para nós fornecedores, final de semana é bem complicado, né? Então, eu falei assim, não, vamos arriscar, vamos fazer diferente de todas as feiras, porque a maioria das feiras sempre é meio de semana. Então, a gente realmente não conseguiu trazer mais fornecedores por ser em um sábado. porém, a gente já vai lançar a data do ano que vem. Olha, gente, já tem data para a próxima feira, adorei! Mais uma perguntinha, ó. Essa feira, além de trazer as novidades, né, para as festas de casamento, é uma forma muito bacana, né, das noivas otimizarem aí o seu tempo, né? Encontra tudo em um lugar só. Exato, elas vão poder ali fechar desde o pequeno detalhe da lembrancinha do casamento até a decoração, buffet, bar, nós vamos ter também bastante coisa de entretenimento no segmento de entretenimento, que agora é o auge, é a tendência para 24, 25, né? Depois do período de pandemia, nós estamos aí pedindo por as experiências novas e o Falando de Casamento vai trazer também toda essa tendência de entretenimento e experiências diferentes. Olha só, nós já sabemos o dia, é o próximo sábado, né? Próximo sábado. Fala para a gente horário, né, local e quem que pode participar. Exato. Vai acontecer na Leiloado a partir das 15 horas. Estaremos lá para receber todas as noivas maravilhosas, mas você também que tem um evento agendado, vai se formar, pretende se formar, vai fazer 15 anos, vai fazer uma festa de aniversário, chá revelação. Todos os fornecedores ali da feira, eles trabalham com todos os segmentos. Então, aproveite a oportunidade, não só você noiva, né, que vai casar, que tem a chance de ganhar uma lua de mel aí, né, básica na Europa e você também que vai realmente fazer um evento, pode aproveitar essa oportunidade para realmente conhecer e resolver ali tudo de uma vez só. E aí tem que fazer inscrição em algum site. Exato. Vocês podem entrar no perfil Mayara Beatriz Weddings, que é no Instagram o meu perfil. Eu vou mandar para você o link rapidinho, faz um cadastro para você preencher e para participar do sorteio, na verdade. Mayara, eu não vou casar, não vou participar do sorteio, pode ir, fique à vontade, na entrada a galera vai estar recebendo, vai estar fazendo o cadastro na hora também, não tem problema. Mas para participar do sorteio, a inscrição precisa ser antecipada. Olha aí, gente. E fala mais um pouquinho, eu posso casar de novo? Vou casar de novo. Olha, já ir pedindo maridão em casamento de novo. Mas deixa eu te perguntar, vou casar, fiz a minha inscrição, e aí, eu preciso fechar alguma coisa para conseguir essa lua de mel para poder concorrer a um sorteio, né? Exato. São duas passagens, duas opções de destinos, na verdade, nós temos o nacional e nós temos o internacional. Para participar do nacional, você precisa fazer a inscrição e estar no evento. Para participar do internacional, tem a terceira regra, que é fechar com um fornecedor ali na feira. Então, o objetivo realmente é desenvolver esse engajamento e movimentar o mercado e facilitar para os noivos, é claro. Então, as noivas que já fizeram inscrição antecipadamente, elas já estão sabendo até os nomes dos fornecedores que vão estar, no formulário já tem o cadastro de todos os fornecedores. Então, elas já estão acompanhando as promoções de cada fornecedor que está, que vai estar ali na feira. Que bacana, gente! Olha só, então, né? Para você que vai realizar esse grande sonho, próximo sábado, às 15 horas, no Leiloado, não esqueçam, gente, de fazer a sua inscrição. Se você não for se casar, mas conhece alguém que vai aí, né, se casar esse ano ou o ano que vem, já avisa, olha, sábado tem a terceira edição de Falando em Casamento, não perca. Mayara, muito obrigada mais uma vez por passar todas essas informações para o nosso pessoal, né, para o nosso público e a gente está sempre de portas abertas. Obrigada por me receber. Até mais. Até!